Mão que levanta, canta e leva, acalma a alma da gente Mão que se estende atrás ou na frente, reluz muita bem desse chão Deixa jorrar, eu jorei pelo ar, só precisa parar e sentir Tudo muda na leveza que dá, nessa nave fazendo sim Essa chama que me ama, nessa paz, luz divina, beijos ama Essa chama que me ama, essa paz, luz divina, beijos ama Essa paz, luz divina, beijos ama Essa paz, luz divina, beijos ama